Oiê, tudo bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal. E o vídeo de hoje tá muito legal, porque faz parte da série de desafios Transforma Isso Aí. E participam desse desafio quatro canais feras. É o Decorando e Reciclando, Letícia Artes, Só Ideias Legais e Everô Kramer. Gente, e desde que começou essa série de desafios, eu tenho tremido na base. Porque primeiro eu tive que fazer um projeto de papelão. Depois eu precisei transformar plástico em decoração. Mas agora eu me sinto um pouco mais confortável, porque o desafio de hoje é transformar madeira em algo útil ou decorativo. E esse desafio veio a calhar nessa semana, gente. Porque a nossa família recebeu visitas aqui em Portugal. Nossos amigos, são brasileiros, mas moram em Londres, vieram nos visitar e ficaram quatro dias aqui. E como eu tenho um parafuso a menos, as pessoas normalmente quando vão receber visitas fazem o que? Preparam a cama, preparam o quarto, arrumam... Não, eu não. Eu fui inventar de construir até mobília pra receber as visitas. E eu tive essa brilhante ideia, faltando quatro dias pra eles chegarem. Então, claro que eu não dei conta de terminar o projeto. Mas ainda bem que eu terminei pro vídeo de hoje, porque assim eu posso dizer que eu honrei com o desafio. A nossa sacada tava um pouco bagunçada, assim. Na verdade, as coisas que estavam meio sem lugar vinham parar aqui. E eu não gosto nada de ter esse tipo de espaço dentro da casa. Ainda mais morando num apartamento tão pequeno quanto eu moro. Eu queria que a sacada fosse um lugar que a gente pudesse desfrutar. Então, eu resolvi transformar algumas madeiras, já que esse era o desafio, em mobílias e decorações. Aqui pra minha micro sacada, que se transformou num espaço gourmet. E como Deus é muito bom, justo nessa semana que o desafio era madeira. Eu saí peregrinando por aqui, pelos lixos da região. E eu encontrei um monte de madeira, gente. Eu encontrei tábua, eu encontrei resto de móvel, eu encontrei extrato de cama. E tudo isso eu vou usar no projeto do vídeo de hoje. Claro que eu tenho a sorte de encontrar muita coisa aqui em Portugal. Muita mobília boa, muito resto de madeira. Mas essa semana foi muito especial, porque eu encontrei coisas pontuais, que serviram muito bem pro projeto do vídeo de hoje. Onde você vai ver como que só com uns pedaços de madeira, eu transformei a minha micro sacada numa micro sacada gourmet. Vem que eu vou te mostrar tudo como é que eu fiz. Gente, então é assim que tá, ó. A minha área que for, a minha micro sacada. A minha oliveira tá bonita. Tem uma suculenta que tá bonita também aqui. A minha cadeira, depois que eu coloquei ela aqui pra fora, ela começou a sofrer um pouco, né? Então, ó, ela tá com esse desgaste aqui. O que eu não acho ruim, né, gente? Porque eu gosto desse aspecto mais desgastado. Então, esse não é um problema. Mas eu não tenho certeza se eu quero deixar essa cadeira aqui. Eu quero tornar essa sacada um pouquinho mais funcional. E como a gente vai receber amigos, eu quero deixar tudo bonito aqui. Eu já quero tirar tudo que não for usar. Tirar daqui. Olha só. Eu tô com algumas opções aqui. De madeira e de coisas. Tudo que eu encontrei por aí. Com a ideia de fazer uma mesinha aqui mesmo. Uma mesinha de apoio pra quando o Lu tiver ali fazendo um churrasquinho, alguma coisa. Olha a nossa grande churrasqueira. Nós colocamos aquele... Aquele... Ai, essa separação aqui que eu não sei como chama. E eu achei isso aqui ali embaixo no lixo. Nem sei se não era parte do meu vizinho. Mas acho que não. Mas tava lá. Só esse pedaço. Mas foi o suficiente pra gente tapar aqui. Nós queremos até fazer mais uma camada. Porque isso aqui veda bastante o vento. O que facilita aqui na hora de fazer o foguinho, né? O churrasco. Então, o Luciano precisa de uma mesinha de apoio aqui do lado. Pra ele poder tirar a carne. Então, eu preciso. Ou dessa... Vai ser ou essa mesa. Ou essa aqui. Eu ainda não tenho certeza. O que eu sei é que eu preciso arrumar tudo isso. Uma inscrita do canal. E se você estiver assistindo, fala que foi eu. Me deixou a ideia de colocar esse escaparate aqui na sacada. Deixa eu abrir mais o ângulo da câmera. E eu acho que vai ficar muito bom colocar ele aqui. Eu vou tirar essa estrela daqui. Não é nem Natal, né, gente? Eu vou colocar ele aqui. Porque o tamanho... Acho que vai ficar bem proporcional. E vai ficar charmoso colocar aqui algumas coisinhas de planta. Alguns vasinhos e tal. E também vai servir até de suporte. Pra pôr um copo ou alguma coisa aqui. Quando a gente estiver aqui. A ideia era que eu conseguisse fazer desse ambiente um lugar. Onde o Luciano pudesse ficar ali assando a carne. E a gente ainda pudesse, pelo menos aqui com um casal de amigos. Ou nós e as crianças ficarem sentados aqui. Seja aqui ou aqui. Então, a ideia é essa. Eu não sei se eu vou conseguir. Porque o espaço é muito pequeno. Mas eu vou tentar. E tenho que começar logo. Porque daqui a pouco a visita tá chegando. A primeira coisa que eu fiz foi tirar tudo da sacada. Pra poder abrir um pouco de espaço. Pra poder trabalhar. Logo em seguida, eu instalei o escaparate aqui na parede. Que é onde eu pretendo colocar alguns vasinhos. Algumas coisinhas charmosas. Pra decorar essa parede exterior aqui. Num dos últimos vídeos aqui do canal. Eu mostrei o quanto eu tava sofrendo de tirar essa peça aqui. Lá da minha cozinha. Porque eu gosto muito dela. Eu acho ela muito charmosa. E eu não queria me desfazer. E como eu disse. Foi uma inscrita aqui do canal. Que me deu a ideia de colocar ele aqui fora. Com vasinhos de plantas. De suculentas. E é isso mesmo que eu vou fazendo. Furar uma parede exterior. Não é assim uma missão tão fácil. Mas correu tudo bem. Foi só colocar um pouco de força no muque. Fazer o furo. Colocar as brocas. E parafusar. Agora sim com o escaparate já na parede. Já ganho um pouco de espaço. Pra circular aqui pela sala. E também pela sacada. Já que eu vou trabalhar por aqui. Então aquilo ali já está resolvido. Agora vamos para a mobília. E como o desafio é aproveitar madeiras. Eu vou aproveitar essa mesa aqui. Que é de madeira. Mas eu vou tirar esse tampo. Porque o tampo gente. É daquele material que esfarela. Sabe? Pois é. Aquele compensado. Bem ruim. Aglomerado né. Eu acho que é. Que não aguenta nada de água. E como essa mesinha vai ficar aqui fora. Eu só vou aproveitar mesmo. A parte que é de madeira. Que é a parte da estrutura. Então eu desmontei. E essa parte de cima aqui. Vai voltar para o lixo. Outra madeira que eu pretendo aproveitar. No projeto do vídeo de hoje. É esse estrado de cama aqui. Gente. Eu me arrependi tanto. Porque tinha dois pacotes como esse no lixo. E eu acabei trazendo só um. Porque eu falei. Ah. Eu não vou ter onde deixar isso aqui guardado lá em casa. Acabei trazendo só um. E me arrependi muito. Porque é uma madeira muito boa. Não é uma madeira. Não está empenada. Está nova assim. Eu me arrependi muito. Eu comecei então fazendo um teste. Para ver se eu ia ficar com essa mesa rosa aqui. Como a mesa para a gente apoiar os pratos. Para comer aqui. E então eu peguei o estrado. Coloquei aqui em cima da mesa rosa. E eu vi que eu ia ter que cortar uma parte do estrado. Para que a mesa não ficasse tão larga. Ela precisava ser o mais estreita possível. Porque a gente precisa passar. Precisa sentar uma pessoa ali. E ainda passar. E quando eu coloquei o estrado. Quando eu coloquei os estrados aí. Que seria o que eu usaria para fazer o tampo. Eu já percebi que mesmo cortando. Da largura da mesa. Ia ficar muito estreito aqui gente. Ia ficar difícil de passar. Então eu desisti. Já tirei essa base. E eliminei a ideia de colocar ela aqui fora. E aí eu já desisti. Vi que ela realmente é grande demais. Larga demais para ficar aqui. Vai ocupar muito espaço. E bora para um plano B. E o plano B é fazer aqui uma mesa de parede. E foi aí que eu acabei decidindo. Por fazer uma mesa retrátil aqui. Eu achei que ia ser uma boa ideia. Porque não é sempre que a gente vai usar. E quando a gente não estiver usando. Ela vai poder ficar retraída. Ocupando assim menos espaço aqui. Então foi isso que eu fiz. Comprei dois suportes para a parede. Paguei pouco mais de 5 euros cada um. E usando a parafusadeira. Fiz os furos aqui na parede. Coloquei buchas. E parafusei os dois suportes. Claro, na mesma altura. E parafusadeira. Com os suportes já instalados, eu vou usar essas duas pranchas de madeira aqui, também são reaproveitadas. Eu acho que já foram uma prateleira um dia, pelos furos que tem nela aqui, eu imagino que sim. E eu vou aproveitar ela, porque duas delas quase deu o tamanho que eu precisava para a mesa. Confesso que se fosse uns três dedinhos mais larga, ia ser melhor, mas é o que tem por aqui. E a proposta de hoje é reaproveitamento de madeira. Então, bora reaproveitar essas duas pranchas que estão em ótimo estado. E para unir as madeiras, foi o próprio suporte que uniu. Deu tudo certo, eu coloquei só os parafusos ali por baixo e a mesa já está pronta. Agora, o que eu preciso são bancos, gente. E eu confesso que esses bancos nasceram de uma extrema necessidade. Eu andei procurando bancos para comprar faz tempo já, que eu estava pesquisando na OLX, Marketplace, todas essas plataformas de venda de produtos usados, para ver se eu encontrava banquinhos. Tipo esse que eu estou usando como suporte aí. Um banquinho barato, sabe? Mas não achei nada que fosse menos de 15 euros. E eu não estava disposta a pagar tanto dinheiro por um banco. Foi aí que, pela necessidade, eu resolvi criar uns bancos por aqui. A ideia, então, é fazer aqui, ó, um banco. Então, o que eu fiz foi cortar os pés e eu vou colocar aqui. E eu confesso que está me incomodando um pouco o fato da escrita ficar de ponta cabeça. Mas eu nem sei se eu vou manter essa escrita da caixa de vinho ou se eu vou acabar fazendo uma outra por cima. Então, vou deixar assim mesmo. Porque daí iria até para pegar e tirar o fundo, né? E colocar o fundo nessa parte de cima. Mas não vou, não. Vou manter assim mesmo. E depois eu vejo o que eu faço. Deixa eu aumentar aqui o ângulo da câmera. Agora, então, a ideia é fazer assim. E eu, opa, e eu pretendo fazer ângulos aqui. Fazer ângulos. Eu pretendo, ai meu Deus. Eu pretendo fazer, então, as travas. Eu peguei esse aqui, que é só um resto. Mas fazer as travas assim na lateral, ó. E eu estou vendo exatamente qual a melhor forma. Se vai ser deitado ou de pé. Ou se eu faço em alguns deitados. De repente, assim. Estou vendo também a parte estética. É claro que o principal é ele funcionar bem, né? Mas eu estou vendo também qual parte que vai ficar melhor esteticamente. Assim, olhando ele de lá. Tentando imaginar como ele vai ficar, né? Bom, vamos ver. Eu tenho algumas caixas de vinho aqui. Algumas foram o Luciano que trouxe. Algumas ele encontrou no caminho para casa. Outras eu encontrei. E eu selecionei algumas que fossem mais ou menos do mesmo tamanho. E que o fundo delas fosse de madeira mesmo. Porque algumas acabam sendo de compensado. E como elas vão ficar aqui tomando sol e até chuva. Eu dei preferência pelas caixas que são totalmente de madeira. Usei, então, essa caixa de vinho como base. Que vai ser onde a gente vai se sentar. E para fazer os pés, eu cortei quatro ripas do mesmo tamanho. Coloquei, posicionei aqui nos quatro cantos da caixa. Fiz o pré-furo com uma broca bem fininha. Em seguida, passei cola e parafusei todos os pés aqui. Cada um com dois parafusos. Com os pés já fixados, agora é hora de pensar nas travas. Para isso, eu fiz uma medida ali do espaço que ficou entre os pés. E cortei alguns pedacinhos de madeira. Encontrei o meio desses pedacinhos, olha lá. E passei um traço com um lápis. Eu vou fazer aqui como se fosse um H. Você vendo as imagens, vai dar para entender exatamente o que eu fiz. Claro que eu não vou passar nenhum tipo de medida aqui. Porque cada caixa de vinho é de um tamanho. Então, seria impossível passar uma medida certa. Eu só coloquei a ripa entre os pés. Risquei e cortei do tamanho que eu precisava para fazer a trava. E chama trava é justamente por isso mesmo. Ela vai travar os pés para que esses pés não abram, não venham a torcer, quebrar, enfim. Para que dê estabilidade para o banquinho. Feitos os traços nessas ripinhas, eu fiz um pré-furo. E usando cola, eu vou posicionar e parafusar direto. Aqui eu não fiz o pré-furo na madeira que está na vertical. Porque essa madeira é uma madeira macia. Eu achei que não ia rachar e realmente não rachou. Mas se você estiver trabalhando com uma madeira que seja muito dura, eu aconselho que faça sempre o pré-furo. Essa minha aí, mesmo sendo macia, ela deu um trabalhinho para entrar esse parafuso, eu confesso. Feito o meu H, está vendo aí? O que eu preciso é isso. Eu vou posicionar ele aqui exatamente no lugar que eu vou travar os pés. Eu escolhi uma posição contando 7 cm a partir do chão. Fiz a marcação de 7 cm tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Para que eu pudesse ter noção exata de onde eu vou ter que fazer o pré-furo. Feita a medida em todos os pés, eu fiz o pré-furo e agora sim é hora de fixar essas travas. Posicionei todos os parafusos já, deixando eles quase passando do outro lado. E aí é hora de posicionar as travas usando a marcação a lápis que eu fiz ali dos 7 cm para que elas fiquem posicionadas todas exatamente na mesma altura. E agora sim, com as travas colocadas, eu coloquei também uma trava lá embaixo, perto do assento. Mas eles ficaram todos muito firmes, eu coloquei uma trava a mais só por segurança mesmo. Mas eu acho que nem seria necessário. E talvez nem precisasse, porque está bem firme. Mas eu vou passar uma cola nesse aqui, que tem o mesmo tamanho dessas peças aqui da lateral. Eu vou passar uma cola e vou colar aqui, ó, para travar o pé aqui embaixo, para que eles fiquem estáveis aqui. Eles já estão, já estão estáveis, mas para não ficar contando só com aqueles dois parafusos que tem aqui, então eu vou colocar essa trava aqui embaixo, que eu acho que vai ajudar a travar. E aí eu ponho dois parafusos curtos, que não atravessam lá do outro lado. Pango todo pronto, hora de finalizar. Eu usei aqui a esmerilhadeira com um disco flap, e eu estou dando uma desgastada aqui nos cantos, para não ficar aquela quina muito viva e não machucar na hora de sentar. Dei uma passada bem de leve para tirar alguma farpa que tivesse levantada da madeira. E foi assim que ficou o banco pronto, já lixado. Agora é só finalizar ele com a tinta que eu vou escolher ainda. Mas antes eu vou fazer umas outras coisas por aqui, também reaproveitando umas madeiras que eu encontrei no lixo. Então essa aqui é aquela mesinha que estava com um tampo redondo de pó de serra, né? Aquela de aglomerado, eu nem sei como chama. Mas eu joguei aquilo fora, vou tirar essa parte de baixo aqui também, que também não é madeira, é aquele material de fundo de guarda-roupa, sabe? Gente, é tanto nome para madeira que eu fico toda perdida. Como é que é o nome, gente? É madeirite? Acho que é madeirite. Não sei. Aquela placa de MDF bem fininha, que vai em fundo de guarda-roupa? Pois é. Vou tirar isso aqui, porque eu sei que isso aqui também não vai aguentar ficar aqui tomando sol e até chuva. Vou aproveitar só mesmo a parte de madeira. E como essa mesinha é bem pequenininha, ela vai entrar lá do lado da churrasqueira, para servir como suporte ali para colocar a tábua de carne, para colocar os utensílios que estiver usando ali na hora de fazer o churrasco. Peguei essas ripinhas de palette que eu tinha por aqui e eu vou cortar elas todas do mesmo tamanho para fazer um fundo aqui na parte de baixo, porque pode ser que a gente use esse espaço aqui para apoiar alguma coisa. E só olhando as imagens que eu percebi que tinha uma forma muito mais fácil de fazer esses recortes que eu fiz. Eu podia simplesmente ter pego o fundo que eu tirei dali, aquele fundo de madeirite lá, colocado as ripas em cima e riscado, porque daí já ia ficar certinho os cantos aqui que eu preciso para encaixar. Mas na hora eu nem pensei. Eu só fui cortando a olho mesmo, cortava um pouquinho e media, cortava outro pouquinho e media. Aí fui assim até que encaixasse direitinho do jeito que eu queria. E repara aí que a minha madeira está ficando toda lascada, gente. Porque a serra da minha tico-tico, que corta assim com um corte mais limpo, ela quebrou e era a única que eu tinha. Então eu fui trabalhar com essa daqui mesmo, mesmo lascando um pouco a madeira, era o que eu tinha para o momento. Tem hora que eu faço dessas, gente, porque eu não vou sair lá longe só para comprar uma serra, né? Bora fazer com o que eu tenho, depois a gente dá um jeito nessas farpas aqui. E essa aqui é a parte do tampo. Eu deixei aproximadamente dois dedinhos em volta de toda a lateral sobrando. E eu vou unir todas essas tábuas aqui que eu cortei com uma só tábua, olha lá. Passei cola e coloquei dois parafusos em cada tábua para que isso não fique dançando. E tá pronto já o tampo da minha mesa. Só vou então lixar para acertar esse corte, tirar essas farpas e fixar o tampo na base da mesa com os parafusos. É só fixar agora na parte de baixo e onde eu tirei a cor da madeira eu vou tonalizar usando a noganina. Mas já já eu te mostro ela prontinha. Vou aproveitar essa base de banco que eu tenho aqui. Antes ela tinha um cesto aqui em cima e ficava no quarto de Samuel. Mas como eu mudei lá a decoração do Samuel, esse banco acabou sobrando. Então eu vou aproveitar e fazer dele mais um lugar para assento. Já que eu fiz apenas três bancos e nós somos em quatro aqui em casa. Peguei uma madeira qualquer, cortei no formato quadrado e coloquei ali no meu banco com parafuso. E tá tudo pronto agora, gente. Agora é só uniformizar tudo isso porque tá cada coisa de uma cor. E pra isso o que eu decidi foi tirar o verniz dessa mesa. Inicialmente eu até pensei em deixar ela assim. Mas eu não queria ter que escurecer todas as outras madeiras para ficar tão escura quanto essa. Então eu preferi clarear essa para poder uniformizar um pouquinho mais a cor das madeiras. E a única forma que tem de clarear, já que tá com verniz aqui, é tirando esse verniz. Poderia ser com o removedor. Mas como eu tô aqui fora e já tô usando ferramenta, já fiz um pouco de pó. Então bora fazer mais um pouquinho. Vou tirar com a esmerilhadeira. E aqui eu tô usando um suporte de lixa pra fazer toda essa remoção. Eu vou tingir então aqui agora com a noganina, ó. Eu tô até com medo se ela não tá muito escura. Ui, que medo. Mas eu acho que não, ó. Vai dar. Porque eu coloquei duas colherinhas de café nessa quantidade de água, ó. Eu acho que é uns 250, 300 de água. Duas colherinhas daquela de mexer café mesmo. Bem pequenininha. Porque esse negócio é muito escuro, gente. E aí a ideia então agora é uniformizar a cor das madeiras. Tem algumas partes que estão com essas manchas. E eu acho que não vai ter como eu tirar. Porque a gente usou a mesa enquanto os nossos amigos estavam aqui. A gente acabou usando e caiu com gordura, né? Aqui. Então não teve jeito. Passei a noganina tanto na mesa como nos bancos e na mesinha que eu fiz. Os pés do banco eu resolvi pintar de preto. Pra conversar um pouco ali com o pé da churrasqueira. E pra que tudo fique ali bem harmonioso. A tinta que eu tô usando aí é uma tinta pra móveis de madeira. Na cor black com acabamento mate. Fiz a pintura no pincel mesmo. E pra finalizar todas as partes que eu vou deixar na madeira. Eu passei um verniz acrílico mate. Mas é certo que eu vou precisar proteger isso aqui com verniz marítimo. Eu não tenho ele agora. E como o período de chuvas ainda não começou aqui em Portugal. Eu tenho um tempinho ali até ir na loja e comprar o verniz marítimo. Mas por hora, só pra proteger contra mancha e tal. Eu vou passar esse verniz acrílico aqui. Mas esse verniz não é o mais indicado. É um verniz pra interior que não aguenta água. Então eu vou passar ele só temporariamente mesmo. Mas assim que for possível eu vou comprar o verniz marítimo pra passar aqui. Porque é ele o mais indicado pra áreas que vão receber chuva. Pra áreas que vão receber sol. Ele é mais resistente. É aquele usado pra invernizar decks de piscina, janelas e portas de madeira. Sabe? Com tudo já invernizado. As madeiras já com uma tonalidade aproximada. É hora de organizar tudo por aqui. Pra te mostrar como é que ficou a nossa nova sacada gourmet. É hora de organizar tudo por aqui. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha te inspirado. Eu vou colocar a mão na massa por aí. E sair transformando qualquer pedaço de madeira em objetos úteis ou decorativos aí pra sua casa. Não deixe de assistir o vídeo dos demais participantes desse desafio. Porque olha, esse episódio, gente, eu vou te contar. Saiu cada coisa linda. O link dos canais participantes e dos vídeos desse desafio estão aqui na descrição do vídeo. Ah, pra facilitar pra você que não assistiu os outros episódios do desafio Transforma Isso Aí, Eu montei uma playlist aqui no canal, onde você vai poder assistir não só os meus vídeos, como todos os vídeos dos demais participantes. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.